E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Show Life, mano É, mano, eu só vim passar aqui no começo desse vídeo aqui, mano Pra avisar que a nossa queridíssima Real Games aí, mano Deixou todos os bloodlines azulzinhas, né, mano Sabe aquelas... Aquelas com relógio azul? Que bota pra pegar, então é bom você aproveitar, né, mano Pra dar aquela girada Até mesmo a Kamaki Akuma tá... Dá aí pra pegar, mano No caso, a Kamaki Inverno, né Então tá bem suave, mano Aproveita aí, mano Pega essas ginkai e essas azulzinhas aí Então vai lá e continua assistindo o vídeo E sim, mano, hoje nós estamos aqui pra fazer Showcase, né Aquele Showcase que os nossos amigos aqui O Fox e o Ninja que acabaram pegando pra nós aí Os modos Então vamos lá, mano, que começa, mano Vocês querem começar por onde? Vou começar com a Biju, né, pô Começar a Biju, que é o chave Eu vou começar pela Biju, porque eu já assinei ela Deixa eu buscar a minha Biju também Que tem a normal, né, a outra, no caso Só pra ver os status Tá, o status desse mod aqui é 2000 Em Chakrin Injustice E Thaís Justi é 2.200 e o HP é 2.000, é isso, não é? Mostram o que pra nós aí O quê? Opa Ele puxou todo mundo Matou Matou Puxou 2, cara Caraca Puxou 2, mano Ele batia no chat pelo soldado abatido Mano, não sabia que puxava 2, cara Ele puxou até 3, mano Ô, bora ver quanto que puxa, mano Bora ver quanto que puxa, vai, 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 vai Fica tendo aqui, fica tendo aqui É, espera Nossa, puxou 2, 3, tudo junto, mano Nossa, puxou os 3 Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ô, mano Deu 156k de dano, mano Será que dá mais dano? Tem que curar na semana aqui Tem que curar na semana aqui Vem os 4, vem os 4 Fica os 4 juntos Pô, vamo ver se dá mais dano, mano E quanto mais pessoas estiverem aqui Vamo ver Fica mais longe Ah, peraí, peraí, peraí Vai Ô, puxou todo mundo Dá mais dano, dá mais dano, dá mais dano, dá mais dano, cara Quanto mais pessoas estiverem aí, dá mais dano, mano 200k de dano, mano 200k de dano, bagulho Sem ele dar os tapinhas lá em mim depois no final, mano Com os tapinhas, ele deu 240, mano Deixa eu botar 100k de dano Vai acabar, vai acabar em mim, mano Desse jeito aí Caramba, mano Quanto mais gente tiver, mais dá dano É, na pessoa Imagina quando tá todo mundo junto, tá ligado? Não serve, tá ligado? Todo mundo junto, né Muita do mundo, mano Aí, aí o cara morre, né, mano 500k de dano Já pode usar o Z aí, mano Tá, tá, tá suave aqui, mano O Z é a bijudama 66k de dano Não tem? Não tem o Z É, não tem o Z Pode ir pro segundo modo Segundo modo A defesa dela já muda Eu até gostei, mano Sim, fica legal, é Todo ele muda já, ó Tá, agora está 2400 de chakras 2500 de injusto 2600 de sair justo E 2500 de HP É, isso mesmo Tá Eu vou começar pelo C Tá C É o Avingan da IgenKai 58k de dano Vai pro E já Senão a gente vai perder muito tempo O E É o normal, esse daí 43k de dano E já pode lançar o Z É, sempre da Da Tá 128k de dano Descer no modo Tá Exato 2700 de chakras 2700 de injusto 2800 de sair justo 2800 de HP Isso mesmo Habilidade C Dois Avingan Nossa, ainda Eu vou pra ti ainda, mano Você pode usar esse tapa aí, mano 121k de dano Você esqueceu de apertar espaço Eu acho Ou não conseguiu Não, não É porque não pegou o espaço Não dá pra pegar ou dá? Não, não pega Não pega? Calma, calma, calma Que eu tô sem vida Tá, tá Calma lá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Nossa, aí sim Muito obrigado, hein Vai, pode usar o Z Z Bicho de dama é de centro E o E Eu já tenho Nossa, fiquei roubado Caramba, mano Caraca É muito Dá 130k de dano Acho que é isso, né Foi forte, mano Não, 150k de dano 150k de dano Quartuna pra casa Quartuna Ah, estudou um pouquinho sim, mano Nossa, absurdo O quarto modo Foi o que eu mais gostei O que? Vamos lá Pode começar pelo que? Pode Vai rápido Nossa, minha já deve tá acabando Deu também, né O meu também Nossa, mano Olha isso, cara Tira 250k de dano, mano Não, essa Kurama ainda ajuda Olha ali Ainda mais não tapa De mim, mano Ah, errou Pô, ela ainda tá me batendo aí, ó Pô, mano Caraca, olha isso ainda, mano Pô, sai fora, biju Se nem nem a biju não Monstro, mano Tá agressiva ela, hein Fazer o que, né? Sem vida de novo, cara Sem vida de novo, cara O meu já foi, mano Deixa eu dar MDBC Deixa eu dar MDBC Tá no máximo? Tá no máximo? Ô, mano Nós tá na falência, mano Um tá sem vida Eu tô sem vida, mano Aí, obrigado, obrigado, obrigado O Z O Z Peraí, rapidão Tô com vida cheia, tô com vida cheia Tá com vida cheia, ficha aí, então Tô, tô com vida cheia Tá, o Z Vai, então É a bicha de dama e só tá 20% Cadê? 118k de dama Não, 111k de dama Tinha de dama e dama Tinha de dama e dama Posso? Vai Pouquinho de dama, né? 75k de dama só Só É, mesma coisa do outro Cara, mas mesmo assim É muito roubado, mano Essa bicha aí Logo em primeiro modo Já veio a apelação, mano Apelação Acho que o primeiro modo É mais apelando que o último Não, e olha aqui Ainda tem a Genkai, né? Ah, é Tem a Genkai Sim, é Agora mostra quem cai pra nós aí Qual dos dois Vou começar? Se te matar Vai ter que ser você Vou começar logo pelo modo Eu também Vamos nessa, vamos nessa O modo Ele é muito parecido com Amina Cage Alguém aí pega Amina Cage Pra poder dar Acho que eu pego Vai Ah, eu não tenho O segundo modo Lista Não, não Ativa você mesmo E aí Fica aí Com esse aqui E você com o Dominar Deixa eu ver Acho que não tem não Posso começar? Pode Eu tenho essa lá No primeiro modo 220 de chakra 240 de ninjutsu 2200 de taijutsu E 2000 de vida Hum, bom já Esse Só tem o primeiro modo Não tem o segundo, né? É não Deixa eu ver aqui Certinho Acho que não tem não Não tem não Tem não A DP Eu acho que eu saiba Essa aqui tem Deixa eu tirar aqui A minha conai Não, mas geralmente Ele já usa o E Normal Não precisa tirar a conai É o mesmo ataque Que é o Kurama É o mesmo ataque Criatividade, né? Tem 17 cardinatas Não Não Foi o que a gente Tava comentando O que a gente Tava comentando Acho que o Hellsin Falou, pô, mano Poupar o trabalho E você Ganhar um Poupar tempo Aqui Tem ainda que ele vê, né? Eu não sei qual é o primeiro ataque dela Acho que o primeiro ataque é aquele que puxa, né? O primeiro ataque é o Kurama Primeiro ataque é esse aqui Não, não, não Espera, espera, espera Vamos juntar todo mundo de novo Pra ver se dá o mesmo dano Vai tentar Puxa todo mundo também Eita, Batista, sem querer Desculpa, desculpa Sai, guys Nossa, se puxar todo mundo Ninguém vai pegar Vai pegar Vai pegar os dois, mano Tá doido, mano? Pega os dois e puxa Puxa Ah, mas não, não puxa todos Não dá muito dano Puxa mais Puxa mais, a Biju Puxa um a mais, só 100% de dano É que você parece dano em todo mundo Mas dá 100% de dano por pessoa Muito roubado Vê se dá a Kudal, mano Vê se dá a Kudal Pra ver Com o da Biju Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa aí, deixa aí Se não dá, acabou Vamos juntar Vamos juntar aqui, ó Vamos juntar Não faz diferença, mano Usa tu, mano Usa tu Você que tem os dois Você que tem os dois O que? O O Aquele de puxar, mano Dá tanto da Biju quanto da Normal Pra ver Tá Dá normal Não, puxa tudo Nossa Puxa tudo Puxa tudo Quase morri Fiquei com 8 mil de vida E minha vida tá Mas dá Kudal ou não? Não, não dá Ah, mano Não dá Não dá Ah, velho Mentira Eu vou até testar de novo Eu vou testar até de novo Bora, bora Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Os doi curam pra ter certeza Não é nem a pau, mano Não pode ser Não pode ser Vai, vai, vai Me segurar toda a vida Nossa Não dá Kudal Não dá Kudal Não, mano Tá doido 200 Kudal Mano, não dá Kudal Tá bom, mano Agora vai pro Tá, já foi o V Aí falta o B, né Agora o Seguro É, não O Seguro é O B, o B O Seguro ataque Vou usar aqui, ó Nossa, é isso, mano 60 K de dano Pode usar o N já Usei, man Usei, man Usei, você que tá mais perto O B, o Último ataque Último ataque Tá Pronto, tá sem moda Ele pula E fica jogando Esse time Você é de card de dano É, é Último ataque Último ataque Você não tem? É, o pior que o meu Tá, o meu tá zoado Eu não sei porquê Ele tá bugado Ele não tá querendo equipar Não sei porquê Transforma com moda Pra ver o ponto de dano Vai dar Tessa com moda Tessa com moda Tessa com moda Você tá com moda aí? Tô Não, pega aí Pera aí Eu peguei ele na case Pode ser, pode ser Pode ser esse mesmo É, mano Eu acho que é o status É modo É perto É perto Caramba, eu tenho 92 card de dano Mas não interfere Esse daí é dano em área Forte, hein, forte Ainda Não te deixo estimulado Não pode, mano Agora falta só o Z, né? O Z não Defesa C, né? É, o botão direito Z Porque o que A gente já sabe, né? Eu posso? Calma aí Deixa eu baixar o som de alguém Dá a calca que tá Ah, você já tinha usado Foi bom É, mesma coisa Vai ser o mesmo Acho que a bichinha, né? 40 card de dano mesmo? Não, não Porque você Não atingiu tudo Ah tá, falei 13, 12 Vai, usa aí Quando puder, né? O que é normal Já tá tudo A maioria dos negócios Já tem Caramba, mano Dá 130k de dano Pouquinho, né? Pouquinho, né, cara? Pouquinho Caramba, mano Esse negócio dói tudo, mano O E com o Q Fica diferente Então testa aí, mano Mano, tudo da curva Tipo Q e aperta E O preço de vida é o... Não, não Tá suave, tá suave Perto Q E depois aperta o E Agora o E Nossa, dá 115k de dano Pouquinho, né? Imagina, né? Nem dói, não Nem um pouco Ô Esse é É tanto pouquinho, mano É tão pouquinho, mano Que se fosse pra matar um cara Esse daí, mano Era só usar Só tá aí uma vez Só pra ver se não mata, mano Com o MD Só deixa Só deixa traumatizado, mano É Só isso Tá faltando a espada Ah, você tem Testa com moda Pra tempo já Porque é raro Alguém te diz assim moda Eu vou espar logo Na última forma Pra deixar Nossa, ali, mano Já fica até no estilo, né, mano Posso? Pode Dá várias ajadas Com a espada E Dá uma última Uma última ajada Peraí Testa Testa sem pegar neles, mano Porque pegou o ataque neles E quase nada em mim Tá Quatro, três, quatro, cinco Pegou o dano? Um Ó Tenta que é de dano Vamos ver o range máximo Que ele pega Acho que dá pra ver Pelo lugar, né, mano Que ele vai atingindo, né? Uhum Três, dois, um E vai Nossa, aí pertinho, mano Aí O range dele é no máximo Daqui, ó Mais ou menos É Não é tão alto, não É perto, mas também Não é tão alto, mas também Não é tão Não é tão perto, mas também Não é tão longe Mas dá Dá uma dano muito alto, mano Dá Pior que dá E quanto custa Essa biju aí, mano? Cara, é Dez milhões Dez milhões? Nossa, achei que ia ser uns Vinte milhões Pelo menos, mano Agora de um Eu acho que vai ser uns Vinte milhões E tá Um ponto cinco, cara A chance drop É, mano Essa biju aqui é complicada De não dropar Nossa, mano O cara caiu Da cal Agora que eu vi Caraca, mano É Valeu, rapaziada Então, muito obrigado Os dois aí, mano Que fizeram Showcase aí Pra nós Muito obrigado mesmo Muito obrigado, mano Agora O último pedido Só fica descosta Pra mim Que eu quero tirar A foto dessa tua espada É, esqueci de tirar Também a foto Dos modos, mano Que eu quero tirar